A endometriose é uma doença ainda desconhecida por muitas mulheres e que pode levar a infertilidade acometendo o aparelho reprodutivo feminino antes mesmo da idade adulta, causando sofrimento por meio de dores e irregularidades menstruais desde a adolescência. Eu descobri a endometriose quando eu tinha 13 anos, de uma forma meio traumática, porque eu comecei a sentir as dores da cólica no meio da rua e tive que chamar meu pai, entrar em contato de alguma forma para ele me levar para o hospital e dali para frente foram umas duas, três internações até eu poder descobrir, ir num médico, um ginecologista, ele fazer o exame e descobrir que realmente tinha focos da endometriose. Quando esse tecido sai do interior do útero, é aí que o problema começa, se estendendo para outros órgãos da pelve, como as trompas, ovários, intestinos e bexiga. Habitualmente, todos os meses a mulher vai menstruar. Essa camada que a mulher menstrua é o endométrio que reveste o interior do útero. Quando existe esse tecido do endométrio fora do útero, a gente acaba causando uma inflamação da região pélvica e isso pode gerar dor nas pacientes e é um problema crônico e geralmente progressivo. Aqui na imagem, a gente vê os pontos peritos evidenciando o endométrio fora do lugar. O endométrio, inicialmente, ele está representado nessa camada interna rosa, mas quando ele vem no meio do músculo do útero, por fora, na vagina, nos ovários, esse sangue que vai ficando acumulado, ele vai ficando mais escuro e aí dá o aspecto que a gente encontra nas cirurgias que são muito característicos da endometriose. A endometriose é popularmente associada à infertilidade, mas a Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva estima que 1 a cada 10 mulheres sofra com a doença, mas que apenas 30% delas tenham dificuldades com a gravidez. A Tuane, por exemplo, tem endometriose e daqui 3 meses vai ter a sua primeira filha. Foi uma surpresa, eu não esperava que viesse tão rápido. Eu estava planejando a minha filha para esse ano, mas ela adiantou um pouquinho, alguns meses só. Segundo alguns médicos, pelo qual eu passei nos últimos meses, eu estou tendo o melhor tratamento que poderia ter, que é a gravidez, porque biologicamente ela já me força a ficar 9 meses sem a menstruação. Então, eu acredito muito que após essa gestação, muito provavelmente, esses focos ou vão ter diminuído muito ou já vão ter sumido mesmo de mim. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2023 foram registrados mais de 42 mil atendimentos para a doença, representando um aumento de quase 35% em relação a 2022. O diagnóstico de endometriose não é o mesmo que o diagnóstico de infertilidade, mas a gente sabe que mulheres que têm fertilidade ou mulheres que têm endometriose, uma coisa faz relação com a outra. Por quê? Porque além de ter uma alteração anatômica, pode prejudicar os ovários, as tubas uterinas, que fazem parte ali do complexo que vai levar o espermatozoide a encontrar com o ovo, a gente também sabe que tem uma questão imunológica que pode atrapalhar isso. Mas, apesar dessas situações, nem sempre um diagnóstico é uma sina e pode acontecer a concepção, a gravidez, de maneira espontânea. A Ada, minha filha, ela é um presente para mim. Eu estou esperando ela com muita ansiedade, muito feliz mesmo. Ela veio de surpresa, mas veio na hora que deveria estar aqui. Então, como mãe, universitária, dona de casa, com muitas coisas mesmo, muitas frentes como mulher, eu vejo essa demanda como uma força a mais. Algo que me põe numa posição de querer ir mais além, de pensar agora mais do que eu pensaria sem ela. E pensar e fazer mais agora por mim e por ela.